Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar falando aqui top 5 dicas que você pode estar aqui Acessando aqui no seu J7 Prime Algumas funções bastante interessantes pessoal Para você que se interessou por 5 dicas Eu vou aqui falar um passo a passo bem simples de como você está ativando algumas funções Bom pessoal, como eu já falei aqui, estou aqui usando o J7 Prime E a primeira dica aqui pessoal, eu vou estar ensinando aqui como você está criando essas pastas aqui pessoal Caso você queira, está aí criando uma pasta só para apps de redes sociais O Instagram aqui, vou estar até tirando aqui o Instagram dessa pasta Soltando de aqui Caso você queira, está aí criando umas pastas dessas pessoal, só com apps de redes sociais Por exemplo aqui o Facebook e o Instagram Como você vai estar fazendo pessoal, você seleciona aqui um app Basta você mover aqui pessoal, o Instagram você mover para cima aqui do Facebook Pode ver que vai aparecer uma bordazinha branca ao redor deles Quando aparecer essa bordazinha branca pessoal, você solta E automaticamente ele vai estar aí criando a pasta Aqui você pode colocar aqui um nome na pasta Um exemplo aqui é, deixa eu pular aqui Está adicionando aqui o nome na pasta Um exemplo aqui é apps de mensagens Não, vou colocar aqui redes sociais Pronto pessoal, depois que você colocou aí o nome É só você estar aí saindo Que vai estar aqui a pastazinha criada com o nome que a gente adicionou em redes sociais Aqui você também pode estar mudando a cor Você clicando nesse íconezinho Você pode estar aí alterando a cor da sua pasta Pode estar aqui personalizando também Por exemplo, escolhi aqui um vermelho Clica aqui em ok E agora pessoal, vamos sair Nossa pastazinha aqui vai estar da cor que a gente escolheu Uma opção bastante interessante pessoal A segunda dica pessoal, é você vindo aqui em configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar acessando aqui Acessibilidade E aqui em acessibilidade pessoal, você vai acessar a opção aqui De habilidade manual e interação Clicando nessa opção, você vai estar ativando essa primeira opçãozinha aqui pessoal O menu assistente, outra função bastante interessante Você ativando ela aqui Vai apertar se você quer ativar o menu assistente Você clica em ativar Que é uma função bastante interessante pessoal Pode ver que ele vai mostrar esse íconezinho aqui na tela Se você clicar nele Você vai ter acesso aqui a vários atalhozinhos aqui Do seu dispositivo Como volume Pode estar desligando a tela Você pode estar aí tirando o print da tela do seu dispositivo Aqui você tem acesso Aplicativos abertos em segundo plano Que você pode estar voltando aí Para o início do seu aparelho Que no caso dessas três aqui Tem a mesma opção Desses três botõezinhos aqui pessoal Aqui nessa opção, você pode estar descendo aí O painel de notificações Que é uma função bastante interessante pessoal Você pode estar movendo ela aí de lado também Deixar onde você quiser A terceira dica pessoal Você vai estar vindo aqui Em visor Clica aqui na opção de visor Aqui em visor pessoal Você vai estar descendo Até encontrar a opção De duração de luz de fundo Para que serve essa opção? É para manter aqui O tempo da sua tela Mais ativa Pessoal Pode ver que ele vai estar mostrando aqui um tempo O meu aqui ele está ativo Em cinco minutos Então O meu aparelho aqui Vai passar cinco minutos Com a tela ativa Sem que eu precise ficar o tempo todo Tocando na tela pessoal Uma função aí bastante interessante Para você aí que gosta de ler Ou até mesmo que está fazendo aí pesquisas E não quer ficar o tempo todo Clicando aí na tela Para ficar aí Acendendo né pessoal Você pode aqui estar marcando De cinco a trinta minutos Eu aconselho você a deixar aqui em cinco minutos Porque essa opção Ela pode estar aí gastando Um pouco da bateria do seu dispositivo Bom pessoal A quarta dica Você vai estar aqui Acessando aqui A opção De recursos avançados Clicou aqui na opção De recursos avançados Pessoal Pode ver que tem a opção aqui De modo De operação Com a mão Que é uma função bastante interessante Também pessoal Você ativando ela Ele vai apertar aqui Ativar o modo de operação Com a mão Ele vai dar aqui alguns Acessos aqui pessoal Você clica em ok E aqui pessoal Você clicando em modo de operação Com uma mão Você pode estar aí Configurando ela Se você quer Estar aí Usando ela com gestos Ou com botão Pessoal Eu particularmente Prefiro Com botão É bem mais fácil De estar aí ativando O modo de operação Com a mão Ah mas para que serve O modo de operação Com a mão Bom pessoal Se você ativar aqui O modo de operação Com a mão Ele vai facilitar Bem mais De você estar usando aí Só com uma mão Ele vai estar aí Reduzindo o tamanho Da tela Como vocês podem ver aqui Pode estar facilitando Para você mexer Aqui com a sua mão direita Ou se você prefere Estar mexendo com a mão esquerda Você pode estar Mudando aqui Nessa setinha Ele vai estar Alterando o lado Caso você queira Estar aí voltando pessoal Só dar 3 cliques aqui Novamente Bem rápido No botão de início Ele vai estar voltando Para o modo de operação Com a mão É Novamente pessoal Uma função Bastante interessante Como vocês podem ver E a última Dica pessoal Vou estar desativando aqui Porque a última dica Também vai precisar Estar usando Esse botão pessoal A última dica A quinta dica É essa opção Aqui pessoal Você que Tem interesse De estar Acessando a câmera Do seu dispositivo Rapidamente Você vem E ativa Essa opção Início rápido Da câmera Você ativando Ela aqui Ele vai estar Dizendo aqui Abre a câmera Ao pressionar Rapidamente A tecla Início Duas vezes seguidas Então Se você clicar aqui Essa tecla Duas vezes rapidamente Pessoal Ele vai estar aí Acessando A câmera Do seu aparelho Bom pessoal Essa aí Foi as 5 dicas As dicas Bastante interessantes Eu espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima